Nós vamos saber agora o que é destaque de momento lá no portal cidadeverde.com.piauí conectado 24 horas com ele, Roberto Araújo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nádia. A você e a todos. A perícia do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa, encontrou uma das hélices do avião do médico Jacinto Lei no quintal de uma residência do bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. Esse caso a gente tem mostrado desde domingo, da aeronave que precisou fazer um pouso forçado na BR-316, terminou atingindo uma van e uma moto e se chocou contra uma parada de ônibus lá no bairro Lorival Parente. A hélice encontrada caiu a 780 metros do local do acidente e foi a própria dona da casa que ligou para a polícia, que levou a peça a ser periciada. A Polícia Rodoviária Federal também está fazendo um laudo mostrando a dinâmica do acidente, já que a ocorrência se deu em um trecho da Rodovia Federal. Os dois feridos nesse acidente seguem internados. O médico Jacinto Lei foi transferido na madrugada de hoje para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em uma UTI móvel. Já a manicure Carleane Santos, que estava como passageira na moto, segue internada na unidade de terapia intensiva do Hospital de Urgência de Teresina, Nádia. As coisas, né? Primeiro o susto dessa senhora no Bela Vista, que teve essa peça, que eu não sei que tamanho tem uma peça, mas é uma aeronave, então não é uma peça tão pequena, né? E felizmente ela caiu no quintal, não feriu ninguém. E a gente também segue aqui devendo informações para você, porque o nosso jornalismo buscou ao longo, durante todo o dia, informações atualizadas sobre o estado de saúde do médico Jacinto Lei, que agora está em São Paulo, no Albert Einstein, como da manicure da Kellyane, que está no HUT, na UTI, aqui em Teresina. Mas nós não obtivemos sucesso, acho que as famílias agora estão mais restritas e focadas, né, Roberto? É natural que assim aconteça, em recuperar a saúde dos pacientes, os dois, em estado grave. Isso mesmo, a HUT, inclusive, disse que não iria se manifestar enquanto não tivesse uma novidade no quadro de saúde da Kellyane, então se não teve nenhuma novidade, a gente acredita que ela continue lá internada na UTI.